Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui, Kimbus. Fala aí, Gabriel Fulígono. Vamos para mais um vídeo deste canal, continuando aqui com a tão pedida terceira temporada de Biru Biru. Agora, mais uma recarga de R$500,00. Isso mesmo, mais uma recarga de R$500,00. Então, vamos continuar o plano de Biru Biru, seguindo feliz e deixar Biru Biru mais forte, ok? Bom, acabou de chegar o packzinho. Vamos lá, então. O que acontece? Aqui, 5k, porém, a caixinha de R$500,00 eu acabei clicando sem querer e acabou abrindo, sacou? Então, vocês não se preocupam que é basicamente a mesma coisa que veio na última recarga, ok? Tá, vamos lá, então. Feito isso aqui, vamos fazer algumas coisas baseadas nos eventos da semana. Bom, primeiro de tudo, vamos comprar os nossos fundos. Vamos lá, Aldeia Tíria. Bom, bonitão, blindão, Biru Biru, meu irmão, Biru Biru, tá com, meu irmão, porra, tá sentindo pinto no lixo. Pensa num pinto no lixo feliz. Então, vamos lá, comprar de R$100,00 aqui. Pronto, cadê? Aqui. Vamos abrir, né? Pra gente poder comprar o outro. Abre caixinha, abre caixinha, abre caixinha, abre caixinha. Pronto, agora a gente vai lá e compra o de R$10,000. Aqui. Abre caixinha, abre caixinha, abre caixinha e abre caixinha. Feito isso, Biru Biru com R$430,00 de caixinha. Vamos dar um organizar aqui. Vamos agora lá pra clareira. Enquanto isso, a gente troca uma ideia. Gente, eu vou estar fazendo dois projetos, na verdade, três projetos paralelos, tá? Um saiu, acabou de sair, saiu hoje, no dia 12 de junho, dia dos namorados. Até porque eu queria mandar um super beijo, um super abraço aí pra todos os namorados e namoradas do país. Quem é casado, quem é casada, também merece um super beijo, um super abraço, ok? Até porque seremos eternos apaixonados e eternos namorados, ok? Então, um grande beijo meu aí pra todo mundo. Biru Biru também tá mandando um super abraço e uma relada na mão na bunda de todo mundo. Porque Biru Biru é desse, sacou? Biru Biru, se tu se inscreveu, não leu, meu irmão, ó, o palco meu, vai achando. Bom, vamos lá então. Feito isso, agora a gente vai ver aqui no NPC e vamos pegar o acumulouco semanal. Um, dois, três, cinco, opa, dá uma ajuda aqui, né? Porque nós, Biru Biru é desses, dentro do pacotão da sorte. A gente tem aqui o pacotão, vamos ver se a gente tem o pacotão aqui pra linkar pra ele. Tem aqui o pacotão, é aí que pega a chave secreta. Pronto, ajudamos o carinha ali, o amiguinho, nós pegamos até 5 mil, vamos lá agora pegar 10 mil, 25 mil, 50 mil e 100 mil. Biru Biru agora está com 626K. E agora, tem um evento muito interessante, que é esse evento aqui, ó, cartão de cristal diário, ok? Você tem três opções, cada opção custa 100K de cash e eu vou explicar pegando pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui o primeiro, vou pegar o segundo e vou pegar o terceiro. Cada um me custou 100K de cash, mas olha que interessante, ó. Vou abrir aqui, quando você clica no primeiro, você ganha 30K. Você clica no segundo, você ganha mais 30K. E quando você clica no terceiro, você ganha mais 30K. Mas, Gabriel, isso não foi vantagem, porque você gastou 300K e só recebeu 90. Aí que está a questão. Então, você vai receber 90K de cash todos os dias, ok? Durante 7 dias, é claro, até o fim do evento. Então, vamos lá, então. Se eu peguei, se eu gastei 300, vamos abrir a nossa calculadora aqui. Nós tínhamos 300K. E menos 300K, a gente fica com zero, tá? Não precisa nem fazer essa conta, mas vamos lá. Se eu posso ganhar 90K por dia, 90 mil, vou botar aqui, 90 mil, vezes 7, eu vou ganhar 630K de cash. Isso é cash pra caramba, a gente vai dobrar o valor e mais um pouco do que a gente gastou. Pensa nisso, como é muito bom esse evento, muito bom, ok? A partir, se eu não me engano, de 150 reais, você já pode comprar um desse aqui, tá? E você comprando um, vamos lá, você vai gastar 100K de cash, aí vai ser 30, vezes 7. Olha, você vai ter um lucro de 110K de cash em cima daquilo que você gastou. Então, gente, é muito bom esse evento. Então, se você ainda não donatou, corre pra donatar, que esse evento da semana veio porreta, meu irmão. Veio porreta. Então, aproveita. Biro, Biro tá como? Não, eu perdi um cashzinho agora, mas depois vai vir como? Bruto, 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 bruto. Então, isso é muito bom. Espero que esse evento seja permanente, tá? Se ele for permanente, eu tenho certeza que todo mundo que não está jogando vai começar a jogar. E todo mundo que, de repente, deu aquela desanimada, com certeza vai correr pra voltar a jogar. Então, se você parou de jogar, volta, porque essa semana tá de estourar a boca do balão. Pra não falar um palavrão, ok? Bom, vamos lá. Feito isso, agora a gente vai aqui nesse NPC bonitinho aqui, a Carleia. E vamos, deixa eu ver aqui, acúmulo. Vamos ver se a gente pega. O de 500 nós já pegamos. E vamos pegar agora o de 1000. Ó, pegamos o T-Mail. Olha quanta coisa a gente ganhou. Olha quanta coisa. Olha, rapaz. Ó, pixel superior. Pacote de pixel supremo. Pacote de alma unida. E ração de montaria que a gente não vai utilizar mais. Mas não tem problema. Vai que sai a montaria bonitinha aí, a gente resolve, sei lá, deixar ela full ração só de brinks. Ok? Ganhamos outras coisas aqui. Ganhamos umas lascas de alma. Ganhamos mais habilidade do mestre. Mais habilidade do mestre. Ganhamos aqui energia desconhecida, que a gente não precisa mais. Pegamos esses espectros aqui, ó. Item de buff do personagem, que adiciona 500 de esquiva por 3 horas. Meu irmão, isso aqui é excelente. Excelente pra fazer GVG. Então, temos aqui mais itens. Ganhamos aqui outras coisas também. Pedra de atualização. Pena da tormenta. Mais poção de cura divina. Algumas promessas. Então, meu irmão, estourou. Será que a gente consegue pegar outro? Mas acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso não. Hum? Aqui, peguei. Vou pegar isso aqui. Não. Falta pra caramba ainda. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Ok? E o que que acontece? Essa semana está ativado o ranking de consumo. Ó, eu já tenho aqui a quantidade pra pegar o primeiro lugar. Então, a gente está suave. Até agora, ninguém está participando. Então, gente. Não deixa de participar. Além de estar dando cash, ela tem ranking de consumo ativado. Significa que, se você ficar em primeiro lugar, você ganha 300k de cash. Se você ficar em segundo, acho que você também ganha 350k de cash. Não tenho certeza não. Dá uma olhadinha no fórum que é sucesso. Sucesso. Olha no fórum. Vá lá em eventos. Vá lá em... E dá uma olhadinha em todos os eventos que estão ativos. Ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês fiquem felizes com esses dois projetos que já estão ativos no canal. Ok? Esse vídeo aqui vai sair já já. E o vídeo do Lero Lero já está no canal. Então, se você apoia o Lero Lero, se você apoia o Biru Biru, se inscreva no canal. Estão torcendo por vocês. Agora, a gente já deixou de ser uma dupla e estamos começando a virar um bando. Isso mesmo. Um bando. Eu, Lero Lero e Biru Biru. Conto com vocês para se inscrever no canal, para darem like e compartilhar nas redes sociais. Lembrando que a meta do final do ano é de mil inscritos. Ok? Mas até lá, a gente vai estar fazendo muitos sorteios. Muitos sorteios mesmo. Entendeu? Assim que a gente chegar agora a 400 inscritos, isso mesmo, a 400 inscritos, eu vou estar sorteando 1000D. Isso mesmo, 1000D no S1, no caso, na junção do S1, do Asa de Cristal 2. Conto com vocês. Valeu, galerinha. Partiu.